Sim, certo? Pode ter que ter uma pedagogia nessa mão aí. Todo mundo unirta. Todo mundo unirta. É lógico que eu vou dar arma. Eu tô tipo bem, rapaziada. É que a gente tá bem, mano. É uma direcente que eu vou. A cerveira é culpa na luz. Eu tô tipo de rachada. Não comecei, meu. Segura a mão lá em cima, tu vai trocar. E só tem duas, ó. E só tem duas, ó. Vai matar. E só tem duas, ó. Caralho! Vai com você, mãe. Vai com você, mãe. Vai com a mão. Não tem nenhum. Ei, geral, quando eu tô acima, o que tu faz bem, família? Confia! Por favor! Olha o flash! Mata-se cara no flash! Mata-se cara no flash! Vixe, vixe! Um! 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 Uma! Rima de três! Dois! Um! Eu encaixo no beat Fala pra você, hoje duas crianças Vai te manter Eu encaixo nesse beat Fala pra você, hoje você vai ver minha criança Mas eu nem que o homem que você Então toma na rima por isso Porque agora é por isso que eu falo, Patrinho Fica na sua boca, vai ser eu por isso Hoje você é um pau 3, 2, 1 Eu cheguei pra acabar O guizinho da BDU Hoje veio pra matar, não vou esperar Tá ligado, mano, vou dropar O beat vai virar na sua cara Eu vou pegar na visão de cria Cria que nós na batida Vai matar dois adultos que parecem Maniquinha, a branca de neve Ela tá brava Meu Deus, mano Você tá parecendo a enfadinha da quebrada Você que falou de criança Então, por favor, desiste Você tá vestindo uma carapuça Que só na sua mente existe Então, cala a boca agora, freestyleiro Realmente, é que dá vontade de bater nesses parceiros Realmente dá vontade Você falou da enfadinha da sua quebrada Desse jeito você fazendo a rima Seu cachorro no beat, você não pega nada O diferente disso Até porque a rima se encaminha No piso no boot, você quer falar o quê? Você é o cosplay do caveirinha É, realmente Até porque essa é a minha função Eu não sou a branca de neve Mas aqui tá mais um anão E eu não falo que é criança Só pela idade É porque você é muito burro Você não tem mentalidade Não tem a mentalidade Não tem a maturidade Eu já vou te falar Respeita seu pai que tá te ensinando Esse rap aqui não é o conselho do telar Só que agora já vou matar Por isso que agora eu tá lendo Que agora eu vou fazendo a minha rima Só pra impactar E agora o round eu vou encerrar Só pra entender como eu vou ensinar Até porque agora você sabe Que vai pra puta que pariu Você é tão criança Que até o seu vulgo É de um desenho infantil Barulho pro primeiro round Barulho pro primeiro round Barulho pro primeiro round Barulho pro alto pra mim Quem quis ir o BDU Barulho cai no MPK Cai no MPK 1x0 família Quem terminou começa, certo? Pode soltar um beat recente aí Não pode rir nem quando é de um braço Joga a mão pra cima aí Joga a mão pra cima aí E não levanta a mão Tá cuidando do cutico Só tem duas opções Qual você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só tem duas opções Qual você vai optar? Vai morrer ou vai matar? A mão pra mim A mão pra mim O PUCARÁI É O PUCARÁI O PUCARÁI O PUCARÁI O PUCARÁI O PUCARÁI Miquem, entenda Nós dois não somos da sua laia Miquem, entenda Você morre no voo Mas você não morre na praia Entenda Que agora no ano não baia Mano, você não entende Até porque Você sabe Você toma sovaia Toma sovaia Rima em caminha Mano, você sabe Eu não tô por folhinho Nunca folhinha, rima sozinha Mas eu já sei que ao final ela é minha Porque o facão se perdeu e agora rima se encaminha Porque eu já cortei a cabeça desses caras ou não de duas garotinhas Duas garotinhas e nunca vai ter bainha Até porque cê sabe agora nessa rinha Se perdeu agora você tá nem guilhotina Mano, agora você perde na frente da sua família Da suas primas, sei lá, que você trouxe, eu não sei Mas cê sabe que eu te ensino o verso Porque você é patente baixa, eu sou sensei É que mano eu faço na levada Cê falou até de patente por isso Que agora você é o chuveco Cê falou é de patente Cê não tá me dando flipa aí Cê é o patente E hoje eu tô no mestre Sabe, otário vacinão Tá ligado mano por isso Que agora eu sou no rante Fala aqui, sou infantil Cala sua boca mano Por seu nível e se habilidando por desafiante Tá desafiante Tá ligado mano que eu chego é matando Tá desafiante eu chego é dropando Tá ligado mano eu já vou matar esses mano Ele quer falar de rima Tá ligado meu poiseiro Aqui nós, rima verdadeiro Nós me contando o dedo Então aprende rimar pra falar comigo primeiro É, isso eu vou mandar Nessa rima agora eu vou falar Sabe que bagulho é muito louco Tá ligado que agora meu mano Agora eu vou te explicar Tá ligado mano que o bagulho é muito louco Caralho de novo mano eu vou explicar O ZigBit não topou Mas hoje vocês estão gastando Todo que eu tento soar E aí família na pura humildade Antes de puxar a votação Certo A gente fala isso toda semana Tá ligado Quem veio pela batalha Pode colar aqui com nós Quem veio pra conversar Converse um pouquinho mais afastado Tá ligado Atrapalha pra caralho Vocês conversando em volta da batalha Certo Não dá pra ouvir os MC Tem que ouvir Não consegue entender o que o cara tá falando Não dá pra votar Certo família Vou pedir na pura humildade E agora a pura de esquerda Atacou Barulho mão pro alto Pra cima de MPK e Caio Barulho Mickey e Guizinho da BDU É isso família Caio MPK na próxima fase Barulho pro Guizinho e pro Mickey É isso